Xiii, tá pensando que é a esquerda que quer tirar a Regina Duarte que mal chegou na Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro? É não, é gente ligada ao presidente, isso mesmo! Fala galera! O Brasil inteiro acompanhou a paquera, o namoro, o noivado e até o casamento de Regina Duarte com a Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro. Bom, mas a coisa promete não ser fácil para a Regina, não por conta da esquerda, por conta do PT, dessa turma que não gosta do governo Bolsonaro, mas por conta da turma pró-Bolsonaro, os bolsonaristas ligados a Olavo de Carvalho, ligado aos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Bom, essa turma promete engorçar o coro contra a Regina Duarte. Regina mal chegou à Secretaria e parece que não quer muito aquele pessoal muito radical, com declarações polêmicas que causaram treta nas redes sociais. Ela quer uma coisa mais amena, uma coisa mais ligada ao pessoal da cultura mesmo, uma cultura conservadora, mais com espaço para o teatro, uma coisa que essa turma mais radical do governo Bolsonaro não quer. Regina, que sempre trabalhou na Globo, todo mundo sabe, apesar de direita, tem um certo pé na esquerda. E aí, essa turma radical do governo Bolsonaro não quer e já está lutando, já está mexendo todas as peças para ver Regina Duarte cair. E aí, você acredita que Regina Duarte vai aguentar esse povo no pé, no ouvido dela, torcendo para ela cair, sim ou não? Quem vai derrubar Regina Duarte? Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro, Olavo de Carvalho ou a esquerda? Curte, comenta, bloco social. Tchau, tchau.